Vai ser autorizado, Kleber. Levantamento fechado, toque! Gol! É do Inter! Cobrança de falta, o levantamento pra área. Chega a rua. Pra fazer o gol do Internacional. Aos 29, segundo tempo. Juan Camisa, 18. Internacional, 1 Portuguesa, 0 no Canindé. E a comemoração. Marcelo Cordeiro. Deve levantar essa bola. É o que faz. O Muriel vai pra defesa e o pênalti. Marcado o pênalti fora do lance. Em cima do Diego Viana. Torcedor da Portuguesa aí. O levantamento saiu pra área. Tava todo mundo olhando a trajetória da bola. O atro tava ligado. E acaba marcando o pênalti em cima do Diego Viana. Chance pra Portuguesa empatar o jogo aqui no Canindé. De novo, olha o lance. Rivelino Teixeira, um lance pra ser visto, revisto por várias vezes. É, mas se a gente começar a ficar olhando aí, a gente vai achar o pênalti. Agora, o detalhe é o seguinte. Isso acontece em quase todos os jogos, né? O árbitro estava próximo. É, eu confesso que eu fiquei sem ver ali quem fez o pênalti, quem tomou esse cartão amarelo. Foi o índio, foi o índio, né? Isso. Não tenho a convicção do pênalti realmente, mas vamos acreditar o árbitro, né? Pênalti pra Portuguesa. Quem tá ajeitando pra bater ali, é o Moisés quem vai pra batida. Marcelo Cordeiro. Não, Marcelo Cordeiro. Moisés deixou pra ele. Marcelo Cordeiro. Tá quase fora da meia-lua da área. Chance pra Portuguesa empatar no Canindé. Autorizado. Marcelo Cordeiro partiu pra bola, bateu. Gol! É da Luz. Marcelo Cordeiro aos 36, cobrando o pênalti. Olha a festa. De novo a cobrança. Tranquilidade deslocando o goleiro Muriel. Por outro ângulo. Ele bateu no meio do gol. O Muriel escolheu o canto. Ele com tranquilidade vai lá e sai batendo a mão no peito. Pula a placa. Vai pra cima dos jogadores do banco que estavam no aquecimento. A festa da Portuguesa no Canindé.